É, e começou hoje a segunda fase da vacinação contra a gripe. O público-alvo foi ampliado. O problema é a baixa procura pela imunização. A segunda etapa está na área, mas tem público-alvo que deixou a desejar na primeira. É o caso das crianças, gestantes e puérperas, que são as mães de recém-nascidos. O preconizado é cobrir 90% de cada grupo até 31 de maio, data final da campanha. A boa notícia é que essas pessoas ainda podem procurar as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Agora, nessa segunda etapa, entre os idosos, os trabalhadores de saúde, os professores, os pacientes com doenças crônicas, mas gestantes, crianças e puérperas também estão contempladas. Lembrando que vai até dia 31 de maio. A segunda fase da vacinação deu sinais que pode recuperar os números em Presidente Prudente, onde devem ser imunizadas 54 mil pessoas. Só hoje, na UBS Central, foram aproximadamente 200 doses aplicadas. Ponto positivo para os idosos que compareceram em peso. Tem que tomar, porque senão já viu, ainda mais velho. No ano passado, praticamente, eu não peguei gripe, entendeu? Toma a vacina, sai daqui, mas tranquilo, sossegado. Tranquilo, sem reação, sem nada. Diferentemente do ano passado, que cada público tinha uma data específica para tomar a vacina, dessa vez, a segunda etapa da campanha foi ampliada para todos os que devem ser imunizados. Então, não tem desculpa. É só procurar a unidade de saúde mais próxima de casa. Fundamental a imunização para os grupos prioritários. Se não houver prevenção, a gripe pode levar à morte. Vamos lembrar que a gripe é uma doença séria, que ela deve ser tratada como tal. Então, para isso, todos os anos são desenvolvidas novas vacinas. Se você tomou o ano passado, tem que tomar esse ano também. Então, a composição deste ano é uma composição trivalente, composta da influenza A, H1N1, H3N2 e influenza B. É uma vacina segura, ela é gratuita, mas para isso você tem que vir aqui na sala de vacina, para que você seja imunizado. É melhor prevenido do que depois correr atrás do prejuízo.